Vamos falar sobre exageros da beleza, mais uma vez, porque o negócio tá rolando, né? De um lado tem a vaidade, a vontade de ficar bonita, de ficar jovem, e o outro, a oferta cada vez maior desses serviços, produtos que prometem milagres, né? Mas a gente sabe que tem que tomar cuidado, os procedimentos mais simples, como peeling, botox, até os mais complexos, podem trazer altos riscos, né? Tanto pra beleza, quanto para a saúde. Roda aí o nosso programasso de hoje! O super pop de hoje, os exageros dos procedimentos estéticos. Rostos totalmente deformados, faces que não tem mais expressão, demonizações faciais, que a gente tá vendo. Que de fato, o pessoal vai olhar pra você e nem sabe se você tá rindo ou se tá chorando. É a história da Miss Bumbum, que quase morreu por conta de uma prótese de silicone. Descobri que ela era aquela prótese, não sei, doutor, se vocês sabem, francesa, que ela é cancerígena, então ela tinha estourado. A modelo que quer ter o maior bumbum do mundo, apesar dos perigos. Levanta pra gente dar uma olhada no seu bumbum, já não é, pra mim é o maior bumbum que eu já vi na minha vida. A questão do medo, eu tenho, vou dizer que eu não tenho, que eu tenho, mas não me arrependo. A harmonização facial que deformou o rosto de uma mulher. A foto anterior mostra bem, né? Gente, o que aconteceu ali? Ela com o rosto mais oval e depois com o rosto quadrado. Assim, eu perdi totalmente a pessoa que eu era, eu olhava no espelho e eu ficava, meu Deus. O que aconteceu com isso aqui? Ela preenchei, ela colocou assim, devia ter uns 5ml, 6ml em cada lado. De que? De ácido. O Super Pop está só começando. Não ceda aí. Pode apertar. Amiga, não é igual o bumbum, esse bumbum duro meu, não é assim não, amiga. Você acha duro? Não, mole. E tem sutiã pro seu peito? Não, eu não uso sutiã, odeio usar sutiã. E agora eu vou aproveitar e apresentar os meus convidados, vou falar boa noite pra ela, que tava sumida, hein? Magda Cotrofi, tudo bem, querida? Tudo, Lu? Sumiu, tá bem? Tá bonita? Pois é, pois é, obrigada. E vou falar boa noite pra Kerline Cardoso, tudo bem, Kerline? Oi, boa noite. É Ked, né? É, pode me chamar de Ked. Muito bem, muito obrigada pela presença, Ked. Eu que agradeço. E o doutor Alexandre Takaoka, tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, boa noite, obrigado, Lu, mais uma vez por estar aqui no programa. Muito obrigada pela presença. Eu tô olhando pra essas moças aqui, eu não sei se elas fizeram nada, não, porque se fez, deu certo. Porque eu acho que é isso, né, doutor? Essa questão da beleza, a pessoa, a gente olha pra harmonização facial, que deveria ser uma harmonização, e a gente olha e não sei se fizeram, mas tá tudo certo. Quanto mais natural, melhor, né? Buscando sempre a naturalidade e não os exageros. Mas não é isso? Não, eu não fiz a harmonização, porque assim... Você nunca fez nada? Não, já fiz alguns procedimentos, né? Mas assim, a harmonização, realmente as pessoas fazem vários procedimentos. procedimentos e que vão, assim, dando uma diferença no rosto. Muda, né? Muda um pouco, mas eu acho que o certo é você ter o rosto, fazer uma harmonização pra o seu rosto ficar harmônico, né? É. O correto seria, eu acho que é isso mesmo que deve ser. Eu tô vendo essa tua covinha, você sempre teve, mas tem gente que faz covinha. Então, aí, isso que eu tô falando, aí fazem, botam mais. Ó, todo mundo tá ficando... Eu já tenho isso aqui mais... É, você sempre teve isso. Esse anguloso aqui, assim. E as pessoas... A maioria dos amigos meus, todo mundo que tá com isso aqui. Eu falei, gente, como é que é? Então, mas isso aqui não fica bom em todo mundo. Não. Aí é... Imagina eu com um negócio aqui, agora um queixo. Fica todo mundo com o mesmo desenho, sabe? Assim, parece que todo mundo entrou numa caixinha e vai saindo tudo igual. E você, linda? Você não fez nada. Ah, eu sou adepta, Lu. Você é? Que bom que eu passei pela naturalidade, como o doutor falou aqui, mas eu sou adepta. Mas você fez o que já aí, que não dá pra ver? A harmonização facial. Botox, nariz, boca, tudo. Gente. Mas assim, ó só a diferença. Então, o nariz eu vejo, você fez plástico no nariz, né? Rhinoplastia, né? Rhinoplastia, isso mesmo. Fez plástico no nariz. Mas o que me incomodava? De frente não dá pra ver, mas me incomodava o meu perfil, que eu tinha... Doutor, pode me corrigir. Isso, a giba. Tipo, o que... Ah, quando faz... É, o calombinho aqui que a gente chama, né? Sim. Então, eu deixei ele retinho, porque como eu trabalho com a minha imagem, era algo que me incomodava bastante. Sim, e a gente vê que tá bem natural, né? Não é uma coisa exagerada, que nem a Magda falou. Ficou bem bonito. Tira a ponta também. Harmonico, realmente. E não essas demonizações faciais que a gente tá vendo. Que, de fato, são rostos totalmente deformados, faces que não tem mais expressão. Que nem a Magda falou, realmente, não dá pra congelar. Você tem que ter expressão, né? Senão, o pessoal vai olhar pra você e nem sabe se você tá rindo ou se tá chorando. Sim, é verdade. A pessoa tem que ter essa expressão e é o seu cartão de visita. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não busca essas coisas que dá problema. Você sabe o que eu fico preocupada? As pessoas começam cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Desculpa perguntar, mas você tem... Eu tenho 29. 29, você falou, tipo... Mas, assim, o que pra mim me incomodava? Eu já tinha ruga, porque sempre tive muita exposição ao solo. É real, é verdade. Vai ruga onde, amor? É verdade. Aqui na região da testa, me incomodava demais. Te arrugas. Então, como eu fotografava... Então, me incomodava muito. Te arrugas. Eu acho que, assim, a gente também tem que dosar. Se tá incomodando, ok, vamos ajustar ali, mas numa dose que vai ficar natural e não vai modificar o semblante. Então, mas eu acho que o medo tá aí, dessa coisa de dizer que é um natural. Então, você começa, começa, daqui a pouco você sempre vai achando que tá natural, tá natural. Mas é por isso da importância do profissional adequado. Isso. E o grande problema que a gente vê hoje, muitos profissionais não dão esse stop, essa parada. Falar, olha, já chegou. E vai fazendo mais. Mas, às vezes, ela vai pra outro profissional. Ah, não, eu tô na mesma há anos, eu amo... Você bota o boca? Coloquei boca. Olha só a diferença. O meu lábio superior era bem menor do que o inferior. Mas tem que ter uma... Tem uma diferença. Mas eu digo assim, tem que ter uma medida. Não, na verdade, não tem padrão, né? Eu que eu falo pra todo mundo, muitos pacientes procuram e falam, ah, qual o padrão? Não tem padrão. Na verdade, é aquilo que a pessoa gosta, né? Entendi. E só que não tem que chegar no exagero, né? O que a gente tá vendo hoje em dia, o seu tá muito bem feito, tá bonito. Mas o que a gente vê hoje em dia é o exagero, né? Colocar vários MLs na face, vários MLs no lábio. E aí você vê que fica deformado, não tem como não deformar, né? Então, é o bom senso. Só que o problema é, bom senso e bom gosto, todo mundo acha que tem, né? Por isso dá busca do profissional adequado. Não ir pra qualquer um, né? Que vai te colocar um monte de coisa por conta da grana, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. E no seu caso, você tinha 30, 40 mil seguidores. Agora você tem mais de um milhão, né? Tô com um milhão e meio. Então, isso te gera uma pressão psicológica? Então, isso no começo foi um grande tabu pra mim. Hoje não é mais, porque eu gosto de comunicar. Eu sou muito honesta com os meus seguidores. Então, tudo que eu faço, eu falo e eu deixo muito atenta ao profissional. Eu acho que você tem que buscar um profissional que seja cuidadoso, assim, ao extremo. E seja um profissional de verdade. Bom senso também, né? Bom senso, bom senso. É, porque as pessoas hoje estão escolhendo os profissionais através das redes sociais, né? Fantástico isso que você colocou, Magda. Isso, pra mim, assim... Porque essa é a luta que a gente tá tendo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que o bom profissional não é aquele profissional que tem um milhão de seguidores. É aquele profissional que faz a coisa séria. E muitas vezes esse profissional que tem vários seguidores, coloca fotos de antes e depois. E tal do antes e depois. Começa fotos de resultados. Que já é proibido, né? Proibido, não pode. É proibido, mas todo mundo coloca. A gente conseguiu interditar dois profissionais por conta disso. Dois cirurgiões plásticas, por quê? Enchiam a internet de antes e depois ou de resultados. Isso não pode, pessoal. Porque isso promete uma visão pro paciente que não é real. Isso faz uma promessa de resultado ou uma propaganda enganosa. E isso a gente tá combatendo e não procurar profissional por conta de redes sociais. Essa questão de antes e depois, eu vou dizer uma coisa. Não importa o profissional, eu sinto lhe dizer, mas é muito sorte também. Você vai fazer uma plástica, você pode estar com o melhor médico, no melhor hospital, com a melhor equipe e o negócio pode sair errado. Exatamente. É um fato. Claro que depende de vários fatores, né? Não, às vezes o teu corpo... Depende do seu próprio corpo, depende do seu próprio... Qualquer procedimento, pode ser uma toxina botulínica, um preenchimento ou uma cirurgia, tem suas complicações e tem seus riscos. E isso, infelizmente, é estatístico. Se acontece com você, você é 100%. É 100%, é claro. Você foi a estrela premiada. Então, tem que tomar cuidado. Essa banalização que a gente vê nas mídias sociais, nas redes, é um grande problema. É um grande problema. Agora, nós sabemos que existe a questão da moda. Então, agora, nos anos 90, a moda... Ainda tá a peito, né? Mas os seios eram assim, todo mundo só queria seio. Depois virou bunda. E agora, qual que é a moda de corpo? Porque a Magda, o seu corpo sempre foi o corpo, nos anos 90, o corpo mais lindo, era o bumbumzinho e tal. Como é que tá agora o corpo? Qual que é o corpo da moda? É bumbum muito grande, peito grande? Porque aí o povo bota peito, tira peito, arruma o peito, bota... Assim, no meio dos 80 para os 90 e tal, que foi a minha época, tinha essa distinção entre modelo, né? Olha lá, você. Modelo que era curvilínea, né? E que fazia mais biquíni, fotos de passarela de biquíni e lingerie. E tinha, acho que eram só passarela. No caso, você, magrinha. Não, eu fazia foto de biquíni direto, viu? É. Essa capa da nova que a gente fez, eu fiz uma 5, eu adorava. Pois é, pois é, mas aí... Aquele peito era seu ou era comprado? Não, ali não tinha nada comprado. Era seu? Depois que eu amamentei, e eu falei, o dia que eu me senti, assim... Olha que linda. Eu olhar no espelho e achar que eu devo fazer uma prótese, colocar uma prótese, eu resolvi colocar minha prótese mamária, foi uma vez só. E, como você falou, eu ia fazer com um cirurgião, que uma galera tava fazendo, lá em Belo Horizonte, e aí eu deixei as pessoas fazerem primeiro, as amigas, as amigas, e eu sempre muito medrosa, então fui deixando, fui deixando. Eu sou medrosa também. Muito, eu sou muito. Eu também. Então fui deixando, fui deixando. O que que aconteceu? Quando eu fui fazer, ele não pôde, teve que viajar, e as duas que fizeram deu problema. Aí você escapou. Escapei. E aí, quando eu fui fazer a minha, eu fiquei uma semana frequentando o consultório do meu cirurgião. Eu pedi, ele autorizou, e as pessoas que estavam pra eu sentir segura. Então, assim, é o que eu indico, que você sinta segura, independente, porque você pode ter problemas, né? A gente tá muito medo, você vai, doutora, você dorme, você acorda, você não sabe o que a pessoa fez com você. Você tá dando a sua vida pro cirurgião, então você tem que ter essa confiança total, não adianta fazer na modinha ou no impulso, dá problema. A Miss Bumbum e a modelo Suzy Cortez já passou por muitos altos e baixos na busca pelo corpo perfeito. Vamos conferir. Aos 18 anos, eu fiz uma lipo, né? Que demorou cerca de 5 anos para resolver os nódulos que essa cirurgia me deixou. Fiz dois preenchimentos labiais, dos quais eu me arrependo muito, e demorei também dois anos para tirar esse produto da minha boca. O caso mais grave, né? De todos eles foi aos 18 anos também, onde eu resolvi colocar um silicone e foi colocado 650 ml, e do qual ficou em um mês o seio caído totalmente, então eu tive que trocar as próteses. Na troca de prótese, eu descobri que depois de 8 anos, essa prótese começou a dar problema e ela estourou e quase gerou a minha morte, porque ela poderia entrar na corrente sanguínea e tive que fazer uma cirurgia à terceira de emergência, né? E depois de 8 anos, a prótese rompeu e eu quase morri por conta disso. Vou falar boa noite para a Suzy Cortez. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, Lu. Bem-vinda. Agradeço, obrigada. Suzy, aqui está dizendo que você já investiu 400 mil reais em procedimentos estéticos? Exatamente, Lu, desde os 18 anos de idade. Quanto você tem hoje? 29. Tá, e o que você fez aí? Na verdade, com 18 anos, eu tinha um sonho de colocar silicone. Cheguei no consultório, pedi que eu gostaria de ter um seio grande com caimento. Então, o médico me colocou cerca de quase 700 CMLs e realmente eu consegui o seio grande com caimento, porque em menos de um mês, Lu, ele caiu no umbigo. Não, caiu no umbigo os meus seios, né? Você está de brincadeira. Da primeira vez, isso, da primeira vez. Caiu o peito? Caiu muito, muito mesmo. Aí, não poderia fazer logo em seguida, teria que esperar seis meses. Gente, peraí, mas você com 18 anos, uma tragédia isso. Foi uma tragédia. Aí, eu troquei essa prótese. Você ficou seis meses com o peito caído? Fiquei. Fiquei muito traumatizada, inclusive. Eu não... Eu tinha um namorado na época. Eu fiquei traumatizada, não conseguia nem estudiar nada, não tinha nenhum recurso. Então, eu procurei um outro, um outro profissional para trocar as próteses. Então, como cedeu muito a pele, eu tive que tirar, fazer o T. Isso eu já estava com 19 anos. Aí, tirei e coloquei outra prótese com 275. Melhor. Sim, mas eu fiquei oito anos com essa prótese. Ok. Essas de 240 cada um. Mas também não estava contente, porque ficou diferenciado um tamanho do outro. Mas tudo bem, fui relevando. Mas aí veio uma pior tragédia, que foi que a prótese se moveu. E eu sentia algumas dores, Lu, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Tanto que as pessoas falavam, Suzy, o seu seio não está normal. E, para mim, estava normal. De repente, comecei a ter febre nos seios. E aí fui para o hospital, que foi recentemente. Fiquei oito anos com essa prótese. E descobri que ela era aquela prótese, não sei, doutora, se você sabe, francesa, que ela é cancerígena. Então, ela tinha estourado. Não. Isso. E eu, imediatamente, eu tive que fazer a remoção, porque ela poderia entrar na minha corrente sanguínea e causar câncer no meu corpo todo. Isso faz um ano. Depois de oito anos deu problema? Depois de oito anos. Essas próteses foram fabricadas mesmo na França, ela tem razão. E foi um grande problema de saúde pública, porque o dono dessa empresa contaminou o silicone, que é um silicone biocompatível com o silicone líquido industrial. E aí começaram a aparecer as rupturas, como aconteceu com você. Exatamente. E começa a vazar. E é um grande problema. Até hoje a gente retira desses implantes, como aconteceu com você. Eu, na verdade, não sabia. Eu tive que ir às pressas, tirar as pressas e agora estou com outro silicone, porque eu tive que fazer novamente a redução. Nossa, que drama isso. Um drama, sim. E isso não é só, né? Porque eu tenho o problema da lipo também, né? Qual o problema da lipo? Então, juntamente, quando eu fiz o seio... Ah, já que está lá mesmo, eu vou fazer outra coisa, né? Exatamente. Fui a inventar de fazer a lipo também, né? Porque eu era magra, mas eu tinha, sabe uma pochetinha que acho que toda menina tem? E aí meus pais, tudo bem, né? E aí fiz a lipo. Lu, ficou tanto nódulo na minha barriga. Primeiro que uma cintura ficou mais fina que a outra. Fibrosou o negócio. Aí o que eu fiz? Fui em outro médico para tentar consertar a cintura. Só que aí começou a ficar fibrose na cintura, na barriga inteira, nódulo por todo lado. Parecia celulite, doutor, eu não sei se é... É, não, mais uma vez, né? A banalização dos procedimentos estéticos, principalmente em cirurgia plástica, acontece isso. Ela é... Você é uma perfeita personagem para falar disso. A importância de fazer aquilo que precisa. Sim. A importância de ter uma avaliação adequada e só fazer aquilo que é necessidade. Exatamente. Poxa, você... Pelo jeito, você treina, você faz... Agora sim, né? Agora descobri... Mas depois de toda a tragédia. Não, e teve mais, né? Qual mais? A boca. Na boca, Lu, foi um problema muito grave, né? Eu não sei se eu fui enganada ou o que foi, doutora. Me disseram que iria sair em seis meses o produto. Ah, e botaram aquele negócio que não sai. Não saía esse produto. Minha boca começou a ficar com muita necrose, um estilo, umas bolinhas e começou a ficar inchadíssima. Eu tive que fazer várias aplicações. É metacrilato que colocaram? Eu não sei, doutora. Saiu? Sai? Saiu? Saiu. Saiu, mas assim, foram também seis anos de luta para tirar isso. E eu descobri, Lu, depois de tudo, né? De todas essas cirurgias que não valem a pena, de verdade. Demorou, hein, amiga? Demorou, né? Demorou um pouquinho, né? Sofri bastante. Antes tarde do que nunca. Eu espero que isso sirva de conselho, assim, para as meninas. Para você, né? Para você não fazer mais nada. Não, eu realmente não faço mais nada. Eu só sou da academia mesmo, da dieta, mas eu acredito que as pessoas aprendem com os erros das outras, né? Deixa eu entender uma coisa, mas aí a boca você tirou tudo? Eu tirei tudo. Não, mas ela está ainda grande. Minha boca já era grande, linda. Não tinha problema. Certo, eu vi ali, tá. Não tinha problema na minha boca, só que eu fui influenciada. Não, Suzy, coloca, que vai ser tudo. Eu entendi, mas aí você colocou especialmente em cima, ficou maior, certo? Eu coloquei em cima e embaixo. Aí começou a necrosar embaixo e depois em cima. Aí eu comecei a tirar embaixo com as aplicações de injeção, mas durou muito tempo, Lu, muito tempo. Não saía? Ah, saía pouca coisa. Foram seis anos nessa luta. E olha lá, aquela foto, por exemplo, estava totalmente deformada, a segunda. É, a boca estava meio grande ali. E fica grande aqui, né? Não é que fica grande aqui. Fica assim, isso. E você, quando colocou, você colocou assim de uma vez. Isso que eu queria também que o doutor ajudasse a gente. Coloca isso de uma vez só, assim, como é que é? Porque eu acho que o certo é você fazendo aos poucos para você sentir, até para se você tiver reação alérgica. Ela colocou de uma vez só. O problema é esse, que quando chega, já que enche, enche. Saiu de lá e estava com boca assim? Errou, errou. Aí não tem mais conserto. É, ela falou que era normal, que iria ficar tipo uma boca de pato, né? Mas aí foi passando o tempo e foi necrosando, ficando bolinhas mesmo. Foi horrível. A gente, doutor, não sabia que reestilane pode dar isso também. Todo e qualquer produto, tá? Todo e qualquer preenchedor, com exceção da gordura, que é muito mais difícil fazer uma reação de corpo estranho, que é do seu próprio corpo, todo e qualquer preenchedor, toda e qualquer substância exógena, pode causar isso sim, que é um granuloma, que é uma reação de corpo estranho. E quanto tempo fica você botar reestilane na boca? Depende, depende. A gente já pegou casos aí de mais de anos, dois, três anos, e a gente ainda pega fragmentos do ácido hialurônico ou polimetilmetacrilato, o que seja, não sai. Mas dizem que o reestilane sai, né? Teoricamente sim, né? Na maioria, na grande maioria das pessoas, sim. Consumido, né? O seu organismo mesmo. Sim, tem uma quebra de exceção. Uma mentira, viu? Assim, não sai tudo. Não, parece que sai, não sai. Não, ainda tem o problema de migrar também, né? Isso. Todo e qualquer produto, ele pode ter migração também. Então, assim, mais uma vez, né? A gente vê, ah, o profissional X, Y, eu não quero também colocar classes de profissionais que têm profissionais sérios também. Só que, de um modo geral, as pessoas colocam isso totalmente banalizado, né? Sim. Ah, vamos fazer um preenchimentinho. Vamos fazer a boquinha. E não é bem assim, né? Tudo isso pode ter seu risco. O que a Magda falou é verdade. Não colocar tudo de uma vez, colocar aos poucos. Vai vendo que está ficando bonito ou não. Provavelmente você fez assim. Foi aos pouquinhos, foi colocando, ó, ficou legal, pronto. Parou por aí. Aí você foi lá na médica, ela, ai, quero mais um pouco. Aí ela falou, chega. Ela teve... Exatamente. Foi isso, Ké? Exatamente. Da última vez, eu fui, doutora, será que a gente consegue colocar só mais um pouquinho aqui? Ké? Não. Está perfeito, assim. Chega. Daqui a um ano, a gente vê se é necessário retocar ou não. Isso é responsabilidade. É isso. É, porque aí está ótimo. Vai melhorar, vai estragar. Está tudo certo, né? Ai, que bom. É. Responsabilidade, é isso. Sim. Bom senso e bom gosto. Bom senso. E ter bom senso também na comunicação, né? Eu ter responsabilidade com o que eu estou comunicando nas minhas redes sociais. Tenho um milhão e meio de pessoas. Eu tenho 77% do meu público é feminino. Então, imagina o tanto de mulher olhando. O meu já é masculino, é diferente, né? Então, eles já apoiam tudo, né? Eu tenho 3 milhões de seguidores e assim. Esse é o problema, né? Os apoios também são complicados, né? Então. Se você vai em tudo que os outros falam, você está na roça, né? É, exatamente. Então, aí acabou. Agora, estou querendo me influenciar a fazer harmonização facial. Não, pelo amor de Deus, está tudo certo. Pelo amor de Deus. Não, é sério. E aí, eu falei, não, chega. Eu não sou mais influenciada. Você sabe que tem 29, né? Isso. Você sabe que vai viver com esse corpo por muitos anos ainda, né? Sim, sim. Então, calma. Mas agora, sim, eu sigo uma dieta, tenho coach, tenho todo o meu projeto, né? Fitness, mas, Lu, nada de cirurgia plástica. Muito bem. Não quero fazer mais nada disso. Está tudo certo. Suzy, muito obrigada, viu? Obrigada, Lu. Adorei o seu relato que sirva de exemplo para outras mulheres. Vou botar um peito com caimento que caiu. Caimento que caiu. Não façam isso. Não façam isso. Boa. Obrigada, Lu. Boa noite. E olha, o brasileiro realmente é fascinado pelo bumbum, mas a busca pelo bumbum perfeito tem produzido alguns exageros também. Cada coisa que a gente vê, coloca aí. O bumbum é preferência nacional. Quem tem, tem. Quem não tem, pode recorrer a procedimentos estéticos. A cantora Ludmilla tem naturalmente os glúteos avantajados. Graciane Barbosa já chegou a assumir que seu bumbum é desproporcional, mas garante que é tudo natural. Eu sempre fui muito magra, muito magra da bunda grande. Então, era completamente desproporcional. Ficava desproporcional e até hoje eu acho desproporcional. Eu treino perna pra caramba, porque a perna acompanha o glúteo, para que fique mais proporcional, tenha mais simetria. Paola Oliveira e Viviane Araújo também não ficam atrás. A modelo Vanessa Taíde quer ter o título de maior bumbum do mundo. Eu quero ter o maior bumbum do mundo porque eu gosto de chamar a atenção e eu gosto de um bumbum bem grande. Agora, eu estou aqui com a Vanessa. Vanessa Taíde, é isso, Vanessa? Isso. Vanessa aqui está dizendo que você quer ter o maior bumbum do mundo e eu lhe pergunto por quê, pelo amor de Deus? Porque eu adoro, é um exagero. Justo. E, assim, como que surgiu essa ideia? É, assim, levanta pra gente dar uma olhada no seu bumbum, já não é, pra mim é o maior bumbum que eu já vi na minha vida. Comecei a treinar, né? E chegou no limite onde estabilizou e eu queria mais. Então, eu coloquei uma prótese de silicone onde não ficou o tamanho que eu queria, o volume que eu gostaria e fui preenchendo com o PMMA. E fui preenchendo uma vez, dois vezes, três vezes, quatro, cinco, na sexta vez, eu parei. Mas você botou o silicone e o PMMA em cima? Isso. Eu tenho os dois aqui no meu glúteo. Faz tempo? Porque a gente sabe que isso aí dá o maior problema, né? Tem uns dois anos pra três anos que eu fiz a última aplicação. Gente, mas já tem dois anos... Já tinha os babados. Isso que eu ia falar, mas você não ouviu dos babados? Sim, eu ouvi. E por que você continuou? Porque eu acredito que quando é pra dar errado, dá de primeira, de segunda, a pessoa tá atravessando a rua, acontece alguma coisa... Você tá querendo se convencer disso, né? Não, eu acredito nisso. Uma injeção não pode tomar aí, né? Não, só no braço. E faz o quê com esse bumbum? Sério, assim... Roupa só assim? Só assim, ó. É complicado. Ou um vestido, ou saia longa. Mas, tipo, calça você não pode comprar em lugar nenhum? Não. Como é que faz pra sair de calça? Quer usar um terno, não pode? Não, não pode. Só se for sainha. Mas se tá frio? Aí, coloca algo longo. Vestido? Vestido longo. Calça esquece? Calça jeans? Calça não. Calça só leg de treino. Short jeans também não. E amortece? Amortece? Amortece. Não, se pega, é normal. Não parece que tem alguma coisa aqui. Ah, eu quero ver aqui do meu lado. Agora eu quero ver isso. Você sente assim que tá alto? Ah, não. Ah, não. Pode ir aqui do lado. Pode ver aqui, vem aqui mesmo. Pode ver aqui do meu ladinho mesmo. Nossa, eu tô chocada. Pode pegar, não dá pra sentir nada. Peraí, fica de lado ali pra cá. Gente do céu. Dá licença? Pode ficar à vontade. Pode apertar. Amiga, não é igual o bumbum. Esse bumbum duro meu não é assim, não, amiga. Você acha duro? Não, mole. Também é de malhação também, né? É, não. Eu treino bastante. Você quer aumentar mais o bumbum? Ah, não. Para. Não, ok. Tá de brincadeira. Eu estou buscando 130. E quanto você tem agora? 126. Não é um problema, sério. Dá pra apoiar o copo? Dá. Pode trazer o copo, se quiser. Gente. Mas, sério, por que você vai botar mais coisa aí, amiga? Só pra dar um pouquinho mais de volume e eu conseguir chegar na meta que eu quero. A meta? 130 é redondo. Pra ficar redondinho, igual o bumbum. E aí você vai fazer o quê? Ficar com ele. Deixa eu entender uma coisa. Aí você botou uma prótese de bumbum. Tipo, que normalmente a prótese é no bumbum inteiro? Então, a prótese, ela fica aqui, ó. E o resto? O resto é produto. A prótese tá aqui? Isso. Até aqui? Ela fica mais ou menos aqui, assim, ó. Certo. Aqui, assim. E o resto é produto. Até que ficou redondinho, né? Mas, gente, você gosta da tensão que isso traz? Tipo, andar no meio da rua, todo mundo olha. Você acha legal? Acho. Gente, eu tô chocada. Tipo, o pessoal fica olhando pro seu bumbum, não consegue olhar pra nada. O bom, eu acho engraçado quando criança olha assim, meio, o que que tá acontecendo? Não pergunta, não, porque criança pergunta. Não, não pergunta, eu só fico olhando. Então, assim, a questão do medo, eu tenho. Não vou dizer que eu não tenho, que eu tenho. Mas não me arrependo, independente do medo. Mas vai continuar colocando? Não, pretendo parar nessa daí, na sexta vez. Por ver minhas amigas retirando, algumas tiveram problemas, outras retiraram porque quis. Teve uma amiga minha que teve um problema muito sério, levou uma queda. E com isso... Ah, não pode bater o bumbum. Caiu, ferrou. Aí, por conta disso, do que aconteceu com ela, eu botei o meu bumbum no seguro. Doutor, porque um trauma, a cara do doutor, porque você sabe, explica pra ela quanto que pode usar de PMA. O risco aí, a gente não consegue nem calcular, tá? Infelizmente, você tá com uma bomba no relógio, tá? Isso a gente fala por experiência e por vários trabalhos que tem. Pacientes com uso muito grande de PMA, né? Ter problemas muito sérios. Infecções locais, por exemplo, essa da queda. A queda bateu, deve ter feito um hematoma. Esse hematoma penetrou uma bactéria e essa bactéria disseminou tudo. Você vai ficar com uma grande sequela. Infelizmente, e isso você tem que ter na sua mente, que daqui pra frente, você vai, mais pra frente, vai ter que fazer uma cirurgia pra retirar. E essa cirurgia causa, assim, um grande trauma e uma grande sequela. Verdade. São grandes cicatrizes pra retirar esse tipo de produto, tá? Eu vi a Andréa Suraca aqui, toda cheia de... toda retalhada, tadinha. E não tem como retirar de outra maneira, né? Mesmo porque você tá com excesso de pele agora, né? Porque isso fez uma expansão na tua pele. Vai ter que tirar também. Então, assim, é realmente... É traumatizante. A amiga minha fez, me mandou as fotos e eu fiquei bem traumatizada. É uma cirurgia bem traumática mesmo. Corta o glúteo todo. Inteiro. E a cicatriz é horrível. Para, para. Como é que é o negócio? Ela fica a cicatriz como se fosse uma cicatriz em cima do biquíni, tá? E muitas vezes a gente tem que abrir embaixo também. Então, fica uma grande cicatriz. Não tem como fazer com cicatriz pequena. E a cicatriz é o de menos. Você vai lá e bota uma tatuagem. O negócio é ficar sem o glúteo. E outra coisa. Essa é a grande questão. A gente não sabe todo o produto que foi colocado. Mas se há uma migração para o fígado ou para o rim, a gente tem relatos disso também. Então, por favor, não coloque mais. Porque isso é um risco muito grande. Você vai botar, mas não bota mais nada aí. É, eu agora quero subir de peso. Chegando aos 90 quilos, eu consigo bater minha meta de 130. Gente, mas eu queria entender se ganha dinheiro, pelo menos. Ganha alguma coisa? Não, mas eu ganho satisfação pessoal. Eu ganho me olhar no espelho e ver o... Quantos anos você tem de que perguntar? Eu estou com 35. Amiga, você é nova ainda. Vai ficar com esse bumbum. E aí, se tiver... Por muitos anos, se Deus quiser. Você tem filhos? Tenho de 17 anos. O que o seu filho fala? Que eu sou doida. Mas só isso. Mas, vem cá. Eu me preocupo um pouco com a questão da saúde. Que a gente sabe o tal do PMMA, misturado com o tal do silicone. O negócio é uma... É como o doutor falou, é uma bomba relógio. Eu procuro não ficar pensando nisso. Mas tem que pensar. Eu procuro não pensar. A gente fala todo e qualquer produto que é injetado, seja ele em que região... Corpo estranho, né? É um corpo estranho. Você tem que tomar cuidado. Tem que ter isso em mente. Porque, às vezes, o preço que você paga posteriormente é muito alto. Não, e depois não pode nem malhar. Não é isso, doutor? Porque a Andressa já veio aqui, a Andressa Urach. Mas eu treino todos. Todos os dias. Então, mas se deu... No caso dela, deu problema, não pode malhar. Ah, entendi. Depois do problema. Imagina o desespero de você não poder malhar. Porque o produto fica nas fibras e começa a inflamar. E qualquer tipo de atrito... Vira uma inflamação crônica, né? Vira uma inflamação... Inflamação crônica. E aí você não pode malhar. Imagina você nunca mais poder malhar. Que desespero. Aí é ruim, hein? Muito. Mas eu não vou pensar nisso. Mas, então, mas tem que pensar. A gente tá fazendo um programa sobre isso. Você é jovem, bonita. Vai que dá um problema aí na sua saúde. E eu só não entendo o que você tanto faz com esse bumbum. Você não acha que tem aquela... Não é por nada, não. Mas é aquela doença, desmorfia. Desmorfismo corporal. É, porque... Desmorfismo. Porque, assim... Todo mundo aqui acha o seu bumbum grande. Não precisa mais... Eu já acho normal. Eu já acostumei com ele. Você já conversou com o psicólogo? Então, não é aquela distorção, né? É, com o psicólogo. Não. Você já foi o psiquiatra? Você já conversou? Não, não conversei. Mas eu acredito que eu tenho algum distorço. Não, a sua visão da autoimagem. Porque, assim, de fato, eu acho que é uma coisa interessante você conversar. Isso é muito importante. Até pra você ter uma aceitação do seu corpo. O que você acha mesmo? Com 130, você vai parar por aí? Essa é a grande questão. Entendeu? Quando você tava com 90, no 100 eu vou parar. 110, 120, 130. Então, assim... Porque a gente vai colocando e não vai vendo, né? É isso. Vai indo cada vez mais, né? Vai indo cada vez mais. Então, eu acho que isso é uma boa alternativa pra você. Procura. Conversa. Eu acho que vale a pena. É, até pra você se autoconhecer, né? E o tal do seguro? Você colocou no seguro. Como é que foi isso? Porque, justamente, por conta do que aconteceu com essa amiga minha e de uma outra, as duas que foram pro Egito retirar o produto. E uma delas me mandou uma foto. E aquilo me chocou bastante. E o seguro? Aí foi quando eu decidi colocar o bumbum no seguro. E como é que é isso? Você paga o seguro de vida normal, mas pagam a mais por ter aquela parte do corpo, entendeu? A segurada. E o seguro é contra o quê? Justamente. Queda, inflamação, qualquer coisa que der de alteração daqui pra frente. Mas aí fazem o quê? Eles pagam o seu tratamento? Eles pagam tudo. Foram 2 milhões. Quer dizer, o prêmio é 2 milhões? É isso. E aí, quer dizer, se você se machucar, cair... Se eu tiver que, por algum motivo, ter que retirar. Aí eles pagam. Gente, eu nem sabia que podia fazer seguro de bumbum aqui. Uma vez eu fiz o do 6, que eu tava fazendo o trabalho disso, mas do... Faz de tudo hoje em dia. Eu acho que a Cláudia Arraia foi uma das primeiras que fez das pernas, lembra? É, então, foi. Ela trabalha, né? Trabalha com isso. Dançando e aí... Gente, olha isso. Amiga, tá meio grande, não? Um pouco. Não? Pra mim tá normal. Então, aí eu te pergunto, quando você vê uma mulher, tipo, que pra você tá normal, a gente aqui é o tipo... Então, engraçado, eu acho lindo. Eu acho você perfeita. Com a bundinha... Mas em você. Entendi. Eu não me viria magra. Eu não consigo me ver assim. Mas eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Então o negócio é com você. É comigo. Olha, eu vou te fazer um pedido, por favor. Cuidado. Você tem um filho aí pra criar, tem uma vida pela frente. A saúde é uma coisa que quando a gente perde, a gente realmente vê o quanto a gente deveria ter cuidado dela. Eu já vi aqui no Super Pop mesmo casos e casos de pessoas que falam, nossa, eu me arrependo tanto. Não gostaria de ter isso pra você. Então, repense. Vai fazer um... Por isso que hoje eu estou buscando os métodos naturais, que é treinar, comer bastante pra subir de peso. Sim. Você tá saudável que fica assim. Isso. Viu? Boa sorte pra você. Obrigada. Há muito tempo assim. Fica assim, fica assim. Já tá grande, já tá bonita, já tá arrasando, tá tudo certo. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você. Olha, o implante de silicone na mama ainda é um dos procedimentos mais realizados hoje no Brasil. E tem uma mulher que gastou mais de 100 mil pra alcançar o título de maior peito do Instagram. Gente, esse negócio de tamanho é tudo agora, né? Coloca aí. Os exageros da estética que podem levar a complicações irreversíveis. Quem não se lembra de Sheila Hershey, a capixaba que entrou para o livro dos recordes depois de colocar as maiores próteses de silicone nos seios. Eu consegui o título dos maiores seios do mundo colocando a prótese de 5.500 ml. Em 2008, eu entrei para o Guinness Book do World Record. Quando eu entrei para o Guinness com aquelas próteses, elas pesavam mais ou menos uns 30 quilos. Mais quatro anos após a cirurgia, Sheila teve uma grave infecção. A única maneira que foi para me melhorar dessa infecção era a retirada dos implantes, mas eu não queria retirar os implantes porque eu era obcecada com eles e eu não teria a outra oportunidade de ter esses implantes mais. Eu voltei ao Brasil para reconstruir a mama e tentei recolocar aquele tamanho que eu tinha, que era o Triple M, e já não existia implantes naquele tamanho mais. E eu fiquei muito triste, com muita depressão, e chegou a ponto de eu querer tirar minha própria vida. Fiquei em coma por quatro dias nos Estados Unidos. Ela faz questão de deixar uma mensagem às mulheres. O recado que eu quero deixar aqui para você hoje. Se você acha que você precisa de um implante, de uma cirurgia plástica para ser feliz, não. Você já é feliz. Você já é perfeita. Na contramão dos fatos está a modelo Cris Galera, que quer ter o título de maior siliconada do Instagram. Eu quero ter o título de maior siliconada do Instagram, porque antes de ser modelo fotográfica, eu era muito fã da Pamela Anderson, então sempre me inspirei nessa grande sexy symbol que ela é internacional e quis os seios iguais aos dela. Então hoje eu estou super realizada, estou feliz com os meus seios lindos, maravilhosos, mas eu quero aumentar, quero colocar 750. Cris diz não se importar com os riscos. Eu não tenho medo de nenhum risco. Aliás, eu quero aumentar o tamanho dos meus seios. Se de repente, por um acaso, eu vier a ter alguma complicação, eu não penso nisso de jeito nenhum. Eu vou falar boa noite para ela, que quer ter o maior peito do Instagram, é isso? Cris Galera, tudo bem, Cris? Oi, Lu, tudo bem? Cris, você está muito bonita, mas conta a história dos peitos, que estão quase caindo para fora, estou gostando de ver, hein? Cuidado que a outra moça que queria botar o peito, o peito caiu, hein? Antes de eu ser modelo, eu tinha como minha musa inspiradora, grande sexy symbol, Pamela Anderson. Então eu me inspirei nela e fui no meu doutor e pedi para ele deixar igualzinho, levei a foto dela tudo. Aí a primeira cirurgia que eu fiz, eu coloquei 380. Certo. Ficou pequenininho. Pequenininho. Sim, aí eu pedi para ele colocar 750, mas... Só que a outra botou e caiu o peito no chão. Você botou de cada lado 750, é isso? Isso, mas na hora de colocar, ele achou que ia ficar muito grande e colocou só 500 de cada lado. E eu ainda acho pequeno, quero colocar os meus 750 e ganhar o título dos maiores seios do Instagram. Mas quem disse que o maior peito do Instagram, tem uma medida, alguém disse? Como é que é essa história? É que eu já tenho seio, né? Então quando eu coloco o silicone, ele fica mais projetado para fora. E eu queria ter os maiores seios do Instagram e lançar um concurso, Me Seios. Gente, eu adoro super pop. Vem aqui para eu dar uma olhadinha de perto, que eu estou ficando craque nisso. Calma. Calma, que agora eu quero ver. Ai, meu Deus. E você faz o que com esses peitos? Só para entender, vira de frente. Quantos ml aí? 500. Aí me conta, o que que faz com os peitos desse tamanho? É aumentar. Luciana, eu te pergunto, quando passar dos 50? Aí, isso é outra história. Você tem quantos anos? 33. É, e você sabe que você vai viver com esse corpo por muitos anos ainda, né? Ele vai ficar bem grande. Você tem filho, não? Ainda não. Aí, como é que vai dar de mamar? O peito vai explodir, amiga? Vai explodir. Você está achando engraçado? Mas eu não me importo se vai dar algum problema, alguma complicação. Eu quero aumentar e é o meu objetivo. Deixar eles bem grandes. Amiga, já está maior que a cabeça de uma criança. Não, está pequeno. Está pequeno? Está. E tem sutiã para o seu peito? Não, eu não uso sutiã. Odeio usar sutiã. E aí, faz o quê? Ele fica assim. E você corre? Sim, corro. Sem sutiã? Sim. Sem sutiã? Balança muito, corro. Au! Você corre sem sutiã, amiga? Sim. Você não corre sem sutiã? Não fala que não é verdade. Eu já tenho probleminha na coluna. O top dela, o top segura, né? Um pouco. E quem disse que é o maior peito do Instagram? Isso que eu não entendi até agora. Ainda não é e eu quero ganhar o título de maiores seis do Instagram. Mas tem um concurso já? É assim, não? Da Sabrina Boing Boing. Ainda não tem. Como é que você sabe que a da Boing Boing é maior que o seu? Do Brasil é maior. Maior que o meu. Mas a medida é da prótese ou a medida é das costas? Das costas. Mas não é justo, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu botasse um peito gigante. Minhas costas são fininhas. Ele nunca vai chegar no peito desse tamanho. Não, né? Não. Então, tem que ser da prótese. A tua é 500ml, né? 500ml só. E dela? E da Sabrina? Acho que é quase um litro. A gente trouxe aqui no programa a Sheila Hershey, que era a mulher que tinha o maior peito do mundo. A gente tem a foto da Sheila, não? Tem sim. Coloca aí. Uau! Que lindo! Ai! Você acha bonito isso? Lindo, lindo. Ó, deixa eu te falar. Ela tinha de cada lado, sacaram do médico. Cinco litros, não era isso? E ela quase morreu. Tem que tomar cuidado. Porque o risco que se tem, por exemplo, de cair, que nem a Luciana falou, de fato, ele cai, mas peso é ação da gravidade, vai cair mais. Segundo, atividade física. Daqui a pouco sua coluna vai estar no sol. Eu já tenho dores na coluna, já. Isso, é muito peso. Porque o peito, ele pesa muito pra frente. Então, tem que fazer força. A estrutura dela, né? Claro. Mas mesmo assim, eu quero. Não me importo com os riscos, com os problemas. Você tem namorado? Não. E tinha um namorado? Sim. E ele falava o quê? Gostava? Ele amava. Pode sentar lá. Gente, eu vou falar, viu? Eu não sei se eu tô doida, mas eu acho que se eu tivesse um peito desse tamanho, eu... Ô, Cris, assim, eu quando fiquei grávida, eu juro, eu acho que meu peito ficou maior que o seu. Ficou desse tamanho assim. Me dava um desespero aquilo, doutor? Porque pesava. Incômodo, né? Pesa muito, 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 muito. Nossa, aquilo era um... E era enorme. Aquilo me dava... Eu não sei por que vocês têm essa tara no peito desse tamanho. Não cabia em nada. Você não consegue... Você consegue colocar uma camisa? Consigo, mas assim, quando eu chego num lugar, as pessoas não olham mais pro meu rosto, né? Olham pro peito, porque é muito grande e chama mais atenção. Mas você gosta? Às vezes eu me incomodo um pouco, mas eu gosto. A cara da magra, magra, fale alguma coisa, me ajuda. Estamos chocadas. Tô chocada. Cris, você não vai fazer mais isso, vai. Chega. Eu quero aumentar. Tá bom, não. Olha que peitinho, tá bom, tá ótimo. Que peitinho? Não, tá bom, tá ótimo, tá linda. Acabou, chega. Mas eu olho pro espelho e vejo ele pequeno. Gente, mas isso aí é aquela desmarcia corporal. Vamos fazer o seguinte, quebra os espelhos da casa. Não, sério. Não olha mais no espelho. É isso, é isso. Pronto. Fiz a mesma pergunta que eu fiz. Eu fui no psicólogo. Você já foi, já procurou, já conversou com o psicólogo sobre essa autoimagem sua? Tá bonito assim. Não. Então, uma dica, como eu dei... Conversa. Eu acho que vale a pena pra sua aceitação, porque isso já vai te causar problemas. Problemas de saúde. Você tá trocando um discurso de autoimagem por um outro problema, que é um problema de saúde, né? É, é que eu não me importo. Eu quero aumentar. Que loucura. Quantas vezes você trocou essa prótese? Duas só? Duas vezes já. E o médico é o mesmo? Mesmo médico. E ele tem prótese de qualquer tamanho que você quiser? Tem. Eu pedi 750. Ele colocou 500, porque ele falou que ia ficar desproporcional, porque eu sou pequena, né? Mas eu quero aumentar. Eu quero ficar... Você sabe que, assim, até... Não é por nada não, mas até que encaixou ali, né? Parece que... Eu acho que, assim, chegou no limite, né? Chegou no limite. Chegou no limite. Chegou no limite. Chega. Começa a ter mais do que isso. Vai te dar problema. Então, assim, não tem jeito. É o risco que você corre. É, eu quero correr o risco. Não acredito. Então, eu também não. E o médico falou que vai colocar maior pra você? Não, ele não quer colocar. Eu vou ter que procurar outro médico. Esse médico empacou, falou que não vai. O meu não quer, não vai. E você vai mudar de médico? Vou. Todos os médicos, por favor, não recebam ela. Gente, se você confia no seu médico, por que você não vai na dele? Sim, eu confio nele de olho fechado. É que eu quero aumentar os meus seios. Entendi. Ah, também é o direito dela, né? A cara do médico. É isso. É um risco, né? É um risco louco. Gente. Você pretende um dia casar e ter filhos? Eu pretendo, é meu sonho, daqui a dois anos. E como que vai dar de mamar com esse peito, amiga? Dá, dá. Porque a gente coloca a prótese atrás da glândula mamária e por cima do músculo. Eu sei, amor. Só que o peito já está no limite da pele. Você vai esticar o negócio, vai dar estria, vai... Eu penso primeiro nos meus seios, no agora, e alcançar o meu objetivo de aumentar o tamanho deles. Os bebês vêm depois. Boa sorte. Obrigada. Eu espero que isso continue só um plano e você fique assim que está muito bem. Já deu certo. Obrigada. Para que não dê nada de errado, está ótimo. Amém. E será que você arruma o médico para fazer isso? Eu estou procurando, faz um tempinho já. Entendi. Ok, muito obrigada. Obrigada eu. Já falamos sobre os exageros estéticos no bumbum, no peito, e agora chegou a hora de falar sobre os exageros cometidos no rosto. Coloca aí. Muitos famosos cederam aos encantos prometidos pela harmonização facial. Mas, em alguns casos, o resultado não ficou tão harmônico assim. Após procedimento, o DJ Alok foi comparado com o Bob Esponja. O ator Daniel Rocha também sofreu críticas após a harmonização. Lucas Lucco não ficou satisfeito com o resultado. Eu achei que, desde esses primeiros momentos, eu achei que ficou muito... ultrapassou totalmente o limite do que eu pensava, né? E depois eu não gostei do resultado e comecei já um mês depois, mais ou menos, a retirar. E você? O que pensa a respeito? Bom, eu estou aqui com a Flávia. Flávia Oliver. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Lu. E você? Tudo bem, querida. Você fez uma harmonização facial que você disse que deformou seu rosto, é isso? Sim. Há três anos atrás, eu comecei fazendo as harmonizações, né? Colocando um pouco de malário, maxilar e fui indo. Eu perdi, assim, a noção. Porque todo mês eu ia na dentista e não era nem cirurgião plástica, exato. Nenhum dermato, eram dentistas e ia colocando. Porque é 2ml, 2ml. Só que eu fui passando do limite. E como você citou no início, o médico, ele tem que olhar para o paciente dele e falar, chega, né? E ela não. Ela só foi colocando, colocando, colocando. Você que pedia, eu quero isso aqui, aquilo? Sim. E assim, em vez dela falar, não, chega, Flávia, espera mais um pouco, não. Eu chegava lá, tá bom, coloco. Tá bom, coloco. Nisso eu fui ficando enorme. O meu maxi... Olha, foi... A foto anterior mostra bem, né? Gente, o que aconteceu ali? Ela com o rosto mais oval e depois com o rosto quadrado. Assim, eu perdi totalmente a pessoa que eu era. Eu olhava no espelho e eu ficava, meu Deus, o que eu arrumei agora? Mas como aconteceu? Foi de um dia para o outro que você chegou e falou, agora... Comecei fazendo devagarzinho e tal. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Muda a identidade, né? Mudou completamente. Eu e minha filha somos parecidíssimas. Aqueles filmes de FBI, assim, vão mudar o rosto da pessoa. Sim, sim. E o que aconteceu com isso aqui? Ela preenche... Você viu? Ela colocou, assim, devia ter uns 5ml, 6ml em cada lado. De quê? De ácido. Só que nisso, o que aconteceu? A gente tem que realmente ir em médicos, assim, cada um com a sua especialidade, né, gente? Porque quando eu fui colocando, eu acho que foi um pouco de PMA, MMA junto. Mas como foi? Então, sem saber, acreditando que está pondo uma coisa e está colocando outra. Olha que loucura. Nisso, então, assim, não adianta injetar nada que não vai sair, né? Eu fiz uma lipo no rosto. Lipo no rosto? Uma lipo no rosto. Porque o que acontece? Além de ter me preenchido toda errada, ela preencheu a minha bochecha. Então, quando eu sorria, gente, meu nariz já não aparecia. Sabe? Eu estava... Eu chegava em qualquer lugar, assim, aquele rosto era muito marcante, aquela coisa, bum. Sabe? Era horrível. E eu estava super mal, porque eu olhava no espelho e falava, meu, o que eu arrumei? E fui no cirurgião plástico e ele fez a lipo no meu rosto. Tirou todo o produto, porque só eu pondo o antiás. A ironidase. Não sairia. Então, teve que fazer a lipo no rosto. Fiz uma lipo facial. Tem cicatriz? Não. Foi um cortinho aqui, outro aqui. Aqui, aqui, assim. E vai tirando? Foi tirando. Pega uma candulazinha, como se fosse de lipo mesmo, e foi raspando. Eu fiquei com o rosto desse tamanho por um bom tempo, até desinchar seis meses, o rosto meio deformado de um lado, porque é uma lipo, né? E a sua boca ali, ó, está vendo? É. A sua boca agora está super bonita. Eu tirei todo o produto também. Tirou? Tirei. Olha a diferença. Eu tirei tudo. Você está bem estranha ali, hein? Gente, vocês não têm noção. E eu comecei a ver tudo isso. Um dia que eu fui fazer umas fotos, um ensaio, eu falei, meu Deus, eu estou parecendo assim. Me envelheceu anos e anos. Você não tinha notado? Assim, todo mundo falava. Minha mãe sempre brincou. Falava, daqui a pouco você não vai sorrir mais. Você vai estar totalmente esticado, igual vocês ainda brincaram no início do programa. E realmente... E que momento que virou a curva que você não viu, gente? Numa dessas vezes que eu fui, eu falei, ah, eu queria possuir. Só mais um pouquinho aqui para tirar essa ondolaçãozinha e tal, tal, tal. Ela foi. E, gente, aquele dia... Aí eu gastei 5 mil reais nesse dia. Eu falei, nossa, ela nem me perguntou, né? Se eu poderia ainda naquele dia estar gastando aquele dinheiro. E colocou. Nesse dia, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Ela colocou na cara inteira? No rosto inteiro. No rosto inteiro. Isso que eu já ia todos os meses lá colocando. Então, assim, eu não entendi até hoje. É uma coisa que eu fiquei com muita raiva dela. Sabe? De verdade. Eu fiquei com muita raiva. Porque na hora que eu cheguei em casa, minha filha começou a rir. Ela falou assim, mãe, o que você arrumou? E eu falei, não, vai desinchar. E eu comecei a ficar... Todo mundo que olhava para mim falava, nossa, o que você fez? E eu ficava brava com todo mundo. Eu falava, vai desinchar. Está desinchando. Acabei de colocar um produto. Está desinchando. Só que não desinchou. Mas até então estava ok? Ou foi aquela gota d'água? É, exato. Devia estar ok. E assim, os meus olhos... Mas assim, meus pais já falavam, para. E eu achando, ai, não... A sua filha tem quantos anos? Ela tem 14. Coitada, ela olhou para a sua cara e começou a rir. Riu. E falou, mãe, você está parecendo um aracnídeo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu fiquei nervosa com ela. De manhã, ela acordava, olhava para a minha cara, ela dava risada. E todos os dias eu ficava brava com ela. E foi nisso que eu comecei a ficar maluca. Porque eu falei, meu, se até a minha filha está rindo de mim, imagina... Eu fiquei muito feia, gente. Vocês não têm noção. Gente, mas você não tinha notado até então? Já não. A gente tinha nessas fotos aí. Nossa, já. Então, até uma hora que você olhou, você falou, eu estou feia. Até uma hora que você olhou, falou, agora ferrou. Eu estava muito triste. Eu estava muito insatisfeita. Eu estava, tipo, desesperada. E o que eu ia fazer? Eu não estava saindo produto. Podia injetar, aplicar, aplicar, aplicar. Que não saía mais. Você era casada? Não. Tinha namorado, né? Sim. E ele sempre falava. E eu falava, ai, tipo, ai, que saco. Daquele jeito que a gente, ai, quando eu quero fazer uma coisa, ninguém segura. Gente, que bom que deu um estalo. Não, graças a Deus. Não, mas também não tinha como não dar, né? Era nítido, você olhava. E, assim, ainda bem que teve essa solução, né? Porque, hoje em dia, eu faço preenchimentos bem sutis pra preencher. Porque, pelo fato da limpo, pra não ficar alguma deformidadezinha, uma flacidez. Flacidez, porque acaba trazendo uma flacidez também, né? Porque esticou. E agora, e pra ficar... Faltou, mas o caso dela foi até... Ela conseguiu tirar, porque não é... Não é sempre, né? Por causa da lip, desculpa. Não, muitas vezes a gente tem que abrir, fazer um lifting facial mesmo, abrir, pra retirar o produto. E, muitas vezes, não consegue tirar. Porque ele está próximo de nervo, por exemplo, a chance de você ter um problema é nervoso mesmo. Então, se você não mexer a face, uma paralisia facial... Ai, que medo disso. Enorme. Outro dia, a gente retirou de uma paciente mais velha, estava com muito preenchedor e achava que era preenchedor que absorvia, e não era. Aí, quando a gente foi ver, estava no nervo. Você não pode tirar. Não dá pra tirar, porque a chance de você lesar esse nervo é enorme. Então, é aquilo que eu falo. Qualquer tipo de procedimento tem seu risco. E os exageros, pior ainda, né? Que aí você vira uma bomba relógio mesmo. Ela deu sorte, né? Deu sorte. Deu sorte porque está bom, porque poderia estar com uma grande sequela. Sim. Sim, poderia ter... Até mesmo na hora da lipo, poderia ter dado essa paralisia. E eu poderia ficar com o rosto totalmente... Eu acho que o seu cirurgião explicou isso, né? Que poderia acontecer. Porque, assim, quando a gente faz essa retirada, o risco é esse. O dano que pode causar no nervo, em alguma musculatura... Aqui passa um, né? Claro. Claro. Aqui a gente tem vários nervos na face, entendeu? E os cortes da lipo. Foi aqui, assim, que é o... E aqui? Aqui, né? Eu acho que o que não ajuda muito também, nas harmonizações faciais, é a distorção nos filtros, né? Do próprio Instagram. A gente fica querendo colocar filtro que afina o nariz, aumenta a boca, aumenta o olho. Daí, a pessoa chega no consultório, eu quero ficar assim. Eu não acredito que ela leva um filtro. Só que... Oi? A pessoa leva um filtro do Instagram? Leva. Tá na moda isso. Ló, tipo que leva, Lu. Ló, tipo que leva. Ele e o nariz, né? Eu não quero ficar assim. Então, assim, não é mais ela. Mais uma vez, a busca incessada a uma imagem que não existe, as pessoas têm que saber que isso não existe. É inalcançável. Só que, mais uma vez, a banalização, você deve ter visto em Instagram, você deve ter visto em filtro, deve ter... Não pode banalizar, isso tem risco. E quando tem o problema, é em você. É 100% e ferrou, entendeu? Gente... Não tem muito o que fazer, né? Mas que bom que ela teve a consciência de que, não, alguma coisa está errada aqui. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Já pensou? Atualmente, se eu não precisasse estar fazendo o conserto, eu não preencheria, não faria várias coisas que, assim, na verdade, não precisava tanto, né? É coisa que a gente quer fazer. Não, não precisava de nada, amiga. Mas o bom é que caiu a ficha, deu certo. Graças a Deus. Que bom. E deu para tirar, né? Isso. Muitos profissionais usam as redes sociais para promover cirurgias e procedimentos milagrosos. Isso é perigoso. Coloca aí. Apesar de todo o alerta feito por especialistas, muitas pessoas estão recorrendo às redes sociais em busca de cirurgias e tratamentos estéticos. Apesar de proibido pelo Conselho Federal de Medicina, muitos médicos postam resultados de procedimentos fazendo propaganda do trabalho. É o caso da cirurgiã plástica Karen Garcia, que chocou ao exibir uma camada de gordura retirada de um paciente. Eram muitas postagens. Após matéria exibida no Domingo Espetacular, o cirurgião Edgar Lopes tornou privada a conta no Instagram. Mas até então fazia postagens de antes e depois dos procedimentos e atraía mais de um milhão de seguidores. Promessas de corpo perfeito, perda de peso, melhora da autoestima, chamam a atenção nas redes sociais. No ano passado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica lançou uma campanha para alertar a população sobre as fake news. Divulgaram fotos que podem ser manipuladas com maquiagem, luz e mudança de ângulo. Fique esperto. Então, doutor Alexandre, o que a gente estava falando, né? Agora com essa questão do Instagram, a gente não pode culpar uma rede social, mas o povo começa a colocar foto, colocar foto. A gente não sabe se a foto é verdadeira. E eu realmente não entendo. Quer dizer, a pessoa chega lá com o filtro, uma foto de alguém e fala, eu quero ficar igual a essa pessoa. É isso? Infelizmente, é impossível. Não tem como. Antigamente era revista. Trazia revista, eu quero o nariz da fulana, se cana. Hoje em dia é o filtro ou a rede social. Ah, eu quero essa barriga. Mas essa barriga é de uma pessoa que treinou pra caramba. Não, não, fez cirurgia. Aí você vai ver a cirurgia logo depois, eles passam o óleo, jogam uma luz. É óbvio que aquilo não vai ser o real. Não é aquilo que vai aparecer na frente. Não, e cada um tem uma coisa no corpo que é... Eu, por exemplo, eu tenho a barriga definida, sempre tive. Sim, é seu, é seu biotipo. Não preciso fazer nada. Se eu engordar, ela some, claro, né? Mas se eu fizer um pouco de dieta, fica ali. Sim. Então eu não precisei fazer lipo, fazer nada. É o seu biotipo. Agora, quer ficar com a barriga trincada? Não tem jeito, vai treinar e comer certo. Não é assim, não é uma lipoaspiração que vai te deixar com a barriga trincada. Mais uma vez, a cirurgia plástica tá aí pra melhorar sim a opestima. Mas não tem aquela que eles fazem, trinca com a banha? Mas é, basicamente isso. Ele vai desenhar. Trinca com a banha, gente. Pra algumas pessoas fica muito bonito. Porque a pessoa já é magra, já tem a musculatura por trás. Vai ficar bonito. Só que não é pra todo mundo. O que a gente tá vendo? Às vezes até pessoas obesas fazendo a cirurgia pra parecer músculo. Parece uma mortadela amarrada. É igualzinho uma mortadela amarrada. E o pessoal não vê que tá sendo ridículo. E de uma maneira geral, muitos médicos vendem isso. E isso pra gente é deplorável. Eu sei que eu vou receber um monte de críticas de colegas aí. Mas assim, falar a real. A real é essa. A pessoa tem que conscientizar que cirurgia plástica melhora sem autoestima. Porém, não é o que vai mudar a vida. O que muda a vida é mudanças de hábito. Isso que muda a vida. E você não pode tentar encaixar uma coisa redonda num quadrado. As pessoas, por exemplo, a Magda tem o rosto quadrado. Tem algumas modelos que tem esse rosto quadrado. É bonito. Nela. Imagina ela, eu, com o rosto no meu botão. Não vai rolar. Cada pessoa tem sua particularidade e a sua beleza. A sua beleza, claro. Não tem que ter padrão. Esse negócio de padrão é loucura. Eu não sei de onde tiram isso, né? Poxa, eu tava falando pra ela. Ficou ótimo. O rosto dela tá bonito. Tá ótimo, sim. Mas aí, daqui a pouco... Ah, não. Vamos colocar um... Não, tá ótimo, sim. Então, tem que tomar esse cuidado. E a gente vê cada vez mais jovens, né? A gente, quando tem 30 anos, a gente nunca acha que vai chegar nos 50, né? Mas chega. Tá aqui, a gente que chega. Chega. E vem. Chega. Com pouco de sorte, né? Porque a outra pessoa vai morrer antes. Então, que bom que chega. E tem que chegar com saúde. Porque aí, realmente, sem saúde, nada mais importa. Naquela hora que você fica doente, você fala... Ai, não quero mais nada. Só quero poder sair na rua, curtir meu filho. Não é verdade? Eu acho que o mais importante disso tudo é você fazer todos os procedimentos com responsabilidade e manter a sua saúde. Sim. Eu acho que envelhecer com saúde é o principal. É, porque as pessoas esquecem, né? A juventude faz com que você não imagine que um dia você vai envelhecer e que ter saúde é a coisa mais importante. Falando de verdade, para você que está na sua casa, quando a gente tem 20 anos, a gente nunca acha que vai chegar nos 40. Quando tem 40, 50, então é impossível. Só que chega e a saúde, nessa hora que você vai prezar muito. Você vai falar... Nossa, como eu queria poder sair com meus amigos, curtir meus filhos, jogar uma bola. Se você perder a saúde, não tem harmonização, não tem peito grande, não tem nada que vai adiantar. Então, a gente faz esse alerta aí. A Gimenez falou, vê se você registra, tá? Todo mundo tem vontade de fazer uma coisinha, mas aí você começa a pensar, vem cá, mas será? Tem que sempre colocar naquela balança. Está te incomodando muito? Senão, vai jogando para frente, vai empurrando, vai vivendo e está tudo certo. Segura agora que eu vou dar um recado. Pessoal, está sentindo o friozinho chegando por aí? Olha, aqui na RedeTV está esquentando com mais uma promoção do RedeTV Plus. É o festival de prêmios Inverno da Sorte, que está com tudo. Você parou de assinar? Então, está perdendo tempo. Volte agora mesmo, porque tem sorteios incríveis todos os dias. E se você continua assinando, meus parabéns, porque quanto mais tempo você assinar, mais chances tem de ganhar. Então, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code e assine. Ou acesse redetvplus.com.br. E o precinho da assinatura você já conhece. É menos de 75 centavos por dia. Você pode usar o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, pode usar o cartão virtual e pagar no débito. Quer saber dos prêmios? Então, olha só. Oi, gente! O Festival de Prêmios Inverno da Sorte está com tudo. É um sucesso. E nessa temporada, Carlinha, presta atenção você. A RedeTV extrapolou todos os limites com prêmios que você nem pode imaginar. Por isso, é hora de manter a sua assinatura em dia para concorrer aos notebooks, smart TVs, smartphones e carros que são sorteados diariamente aqui na nossa programação. Você não perca a chance de ganhar essa Mercedes, gente. A C180 Avangar, que vale mais de 200 mil reais, pagando apenas 5 reais por semana na assinatura do RedeTV+. Aponte a câmera aberta do seu celular para o QR Code ou acesse redetvplus.com.br. O pagamento pode ser feito via Pix ou qualquer cartão de crédito. E se você for cliente da Caixa, ainda pode pagar no débito com seu cartão virtual. Não deixe nem mais um minuto. Assine agora. É uma oportunidade única para a sua sorte. Tchau! É isso aí. Estamos de volta hoje com o nosso Super Pop falando de exageros que as pessoas estão cometendo hoje em dia para fazer essa harmonização facial. É peitão, é bondão e às vezes fica um pouco over, né? Quando isso também não prejudica a saúde das pessoas. Nós fizemos uma brincadeira aqui. A gente levou ao extremo essa questão da harmonização facial. A gente pegou um aplicativo, um negócio, um programinha aí, e fizemos umas mudanças nos rostos das pessoas. Olha só, gente. A KER... A KER... A KER vai ficar assim, hein? Está bom assim? Não, estou ótima. Eu sou da esquerda, tá, gente? Só para deixar bem claro. O da KER está bom já como está. Quem mais? Deixa eu ver o da Magda. Que a Magda já tem o rosto quadradão. Nossa! Me deformou todo. O Magda, o narizinho de botão. É, o que é isso? Narizinho de botão. Deu certo isso, não. Agora deixa eu ver. Gente, eu fiquei horrível. O nariz está ficando muito, gente. Olha o nariz. O problema é o nariz. Que loucura isso. Mô, segura que eu vou dar um recado. O inverno está quente aqui na RedeTV com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte. E para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas todos os dias. Na nossa programação aparecem vários QR Codes premiados. Fique atento. Quando um deles aparecer, você aponta o celular para o QR Code, pega seus pontos e vai juntando. Quando conseguir juntar mil pontos, ganha mais um cupom para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Inverno da Sorte. Ao longo da semana, você pode até triplicar as suas chances. Isso que é benefício. Mas é só para quem já é assinante do RedeTV+. É isso aí. Estamos de volta com o Super Pop de hoje, com uma pauta completamente atual. Porque as pessoas estão pirando com essa questão de harmonização facial. E bota, e tira, e coloca, e aumenta, e diminui. Agora, será que se ficar a moda nariz grande, vai botar nariz grande, aí a boca grande, aí? Só que as coisas, elas não podem ser vistas separadamente. O negócio tem que ser visto como conjunto, né? Então, eu vi hoje vários casos de mulheres bonitas que acabaram estragando, tirando do contexto, né? O rosto. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente faz esses programas aqui, esperando que vocês que estejam em casa nos assistam e fiquem um pouco mais espertos. Mas muita gente ainda insiste no erro, não é isso, doutor? Esse é o grande problema, a banalização e os exageros, né? Mais uma vez, cirurgia plástica ajuda muita gente. Porém, pode ter problema fazendo com um profissional que é inadequado, um profissional que não tem bom senso, um profissional que dá problema. Então, tomem cuidado. E que ouve o paciente, né? Porque tem paciente que chega lá e eu quero ter 3 quilos de peito de cada lado. Ah, sim, senhora, claro. É, e não é garçom, né? O médico não é um garçom, né? O profissional da área de saúde não é um garçom. Tem que pesar muito bem os riscos e benefícios para poder fazer o procedimento adequado. Sim. Bom, eu queria agradecer a Magda Cotroff. Volte sempre. Obrigada a você, meu amor. Tá lindíssima, continue assim. Obrigada, obrigada. Keline, muito obrigada. Eu que agradeço, amei o nosso papo. Um bom exemplo, a gente olha para o seu rosto e vê que o menos é mais. Está harmônico. Menos é mais. Obrigada. Queria agradecer ao doutor Alexandre, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. E obrigado pelo espaço para divulgar que cirurgia plástica é com cirurgião plástica, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Queria agradecer à Flávia também. A Flávia, eu gostei que você se tocou, que estava estranho, arrumou e agora parou. Graças a Deus. Queria agradecer, então, muito obrigada, Flávia. Obrigada, eu. Nossa, sensacional o seu programa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E, de novo, para você que está em casa, lembra que você vai ficar com esse corpo, com um pouco de sorte, até os seus 70 ou 80 anos, e que saúde é tudo, tá bom? Então, fica calma e vamos que vamos. Muito obrigada, boa noite. Tchau, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.